Continuando aí, ó, terceiro bloco, daqui a pouco a gente finaliza a teoria e cai pra dentro do exercício. Então acompanha aqui comigo, ó. A gente tinha chegado até aqui esse momento, ó, vírgula e a conjunção E. Quando isso acontece, você provavelmente já deve estar ligado que não tem vírgula, quando o E indica soma. E aí, vamos lá. A moça veio à festa e logo se foi. Então, este E, ele está marcando o quê? Soma. E o sujeito das duas orações é o mesmo. Então aqui no caso, não tem vírgula de jeito nenhum. Por assinalar soma e por ter o mesmo sujeito nas duas orações. Agora, quando eu digo a moça veio à festa e o marido ficou em casa, reparem que este E, ele também indica soma. Só que é o seguinte, as orações possuem sujeitos diferentes. Em uma, o núcleo é moça. Na outra, o núcleo é marido. Quando isso acontecer, nós temos uma vírgula facultativa. Ok? Vírgula facultativa. Então, eu tenho um caso em que não tem soma e eu tenho um caso em que eu tenho a vírgula facultativa. Cisne, tem alguma coisa a mais? Tem algum caso em que eu tenho a vírgula obrigatória ali? Tem. Mas não no E que indica a soma. Em outro tipo de E. Então, acompanha aqui comigo alguns exemplos que eu vou apresentar para vocês agora. João trabalha e estuda. João trabalha e Pedro estuda. João estudou e não passou. Siga este conselho e se dará bem. Então, vamos lá. Eu tenho quatro situações aqui em que nós apresentamos o E. O E, ele indica a soma nas duas primeiras sentenças. Então, Pedro, além de trabalhar, perdão, João, além de trabalhar, ele também o quê? Estuda. Então, o sujeito nas duas orações é o João. Então, quando o E indica a soma e é o mesmo sujeito nas duas orações, eu não tenho vírgula. Vírgula proibitiva. Agora aqui, João trabalha e Pedro estuda. Opa, quem é que trabalha? O João. Quem é que estuda? O Pedro. Então, esse E, ele também indica a soma. Mas os sujeitos são diferentes. Então, neste caso aqui, entra uma vírgula facultativa. Agora, João estudou e não passou. O E que está aqui, ele indica a soma? Não. Ele indica oposição, adversidade, contraste. É isso que ele indica. Então, ele pode ser substituído pela conjunção mais, pela conjunção porém, pela conjunção todavia. E aí, nesse caso, eu tenho aqui uma vírgula obrigatória. Então, João estudou, mas não passou. João estudou, porém não passou. João estudou e não passou. Então, aqui entra uma vírgula obrigatória, exatamente quando não está marcando a soma. Agora aqui, siga este conselho e se dará bem. Reparem que aqui eu tenho um modo imperativo. E quando eu tenho um modo imperativo, quando eu tenho uma ordem, eu preciso justificar a ordem. Então, a outra oração, ela é o quê? Ela é explicativa. Então, siga este conselho. Pois se dará bem. Siga este conselho. Por que se dará bem? Então, aqui entra também uma vírgula obrigatória. Que separa a oração coordenada da oração coordenada sindética explicativa. Assim como aqui eu separo a oração coordenada assindética da oração coordenada sindética adversativa. Porque é a mesma vírgula do princípio da enumeração. A vírgula da enumeração não é aquela que isola, que destaca elementos de mesma função? Então, as orações coordenadas, elas são equiparadas. Elas têm as mesmas funções. Então, eu coloco a vírgula ali no meio delas. Eu só não coloco quando eu tenho o E que indica a soma. Ou quando eu tenho o O que indica a alternância. Venha cá ou perderá a vez. Ali também não tem vírgula. E quando eu coloco o NEM também, que também indica a soma. Mas, geralmente, na prova o camarada coloca o E. Porque é o grande calcanhar de aqueles de muito candidato. Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa brincadeira aqui agora. Então, matei este E de todas as formas. E agora a gente vai para o etc. Nossa quarta observação. O negócio é o seguinte. Teoricamente, quando eu tenho o etc, eu não devo ter a vírgula. Porque eu coloco pintamos paredes, vírgula, tetos, pisos, etc. Por que teoricamente? Porque a expressão etc, ela é uma abreviação, na verdade, da expressão latina etc. Que significa E entre outros. Então, é como se já tivesse o E. Por isso não tem a vírgula. Então, pintamos paredes, vírgula, tetos, vírgula, E entre outros. Então, é como se não tivesse. Ali, a necessidade de colocar a vírgula. Então, por isso, a gente não coloca. Teoricamente, é assim. Agora, quando você pega as gramáticas, até para avaliar. Até quando o cara diz que não é para colocar. Nos textos dos caras, tem o quê? A vírgula. E é o seguinte. Eu vou até te tranquilizar. Nunca caiu isso em uma prova de concurso público. Nunca. Nunca. Mas, a título de curiosidade e a título gramatical. Teoricamente, não deveria ter o quê? A vírgula. Tanto é que quando eu produzo um texto, eu evito a abreviação. E o etc, ele é uma abreviação. Então, o que eu coloco ali ao invés de colocar o etc? Eu coloco entre outros. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Como não é muito importante, vamos adiante. Agora, a gente tem que trabalhar a vírgula e o quê? Todos viram que a água acabou. E o professor pediu que todos fizessem silêncio. Nessas duas primeiras construções, a gente tem o quê? Conjunção integrante. Todos viram isso. O professor pediu isso. Quando o quê é uma conjunção integrante, é impossível que tenha vírgula. Até mesmo porque a conjunção integrante, ela encabeça uma oração subordinada substantiva. Que pode ter função de sujeito, função de objeto direto, função de complemento nominal. Então, teoricamente, se eu colocasse uma vírgula ali, eu estaria separando o sujeito de um verbo. Ou um verbo de um complemento exigido por ele. Ou então, o nome de um complemento exigido por ele. Então, não tem vírgula de jeito nenhum. Nenhum. A não ser que apareça uma estrutura intercalada ali no meio. E não é o caso aqui dessas expressões. Agora, quando este quê for um pronome relativo, ele encabeça uma oração subordinada adjetiva. E aí, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva, eu tenho uma divisão. Eu posso ter a oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula. E a oração subordinada adjetiva é explicativa. Até porque todo termo explicativo na língua portuguesa tem a vírgula. Então, aqui, restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. E aí, vamos entender por que aqui a gente está fazendo uma restrição. Os alunos que foram aprovados não farão prova final. Isso significa que não são todos os alunos que foram aprovados. Então, quem é que não vai fazer prova final? Apenas aqueles que foram aprovados. Ou seja, tem aluno que não foi aprovado e, consequentemente, vai fazer a prova final. Tranquilo ou não tranquilo? Então, aqui, eu tenho uma restrição. E por que a gente não coloca vírgula? Porque é de suma importância para o entendimento da frase. A gente estudou isso nas orações subordinadas adjetivas. Agora, aqui, explicação ou generalização. Eu digo assim, os alunos que foram aprovados não farão prova final. Então, na hora que eu coloco vírgula, eu não marco o que é um termo explicativo? Marco. E se é um termo explicativo, não pode ser retirado? Pode. Então, é como se eu pudesse dizer, os alunos não farão prova final. Então, aqui, eu tenho uma explicação. Nas provas, os camaradas perguntam a classificação da oração. Se é oração subordinada adjetiva, restritiva ou explicativa. É mole quando não tem a vírgula, é restritiva. Quando tem a vírgula, é explicativa. Ou seja, quando não tem vírgula, indica uma restrição. Quando tem a vírgula, indica uma explicação. E agora, vou te perguntar. Se eu retiro a vírgula, tem algum prejuízo gramatical? Nenhum. Continua tendo a estrutura correta. Mas, eu tenho que alterar a ação semântica. Ok? Agora, aqui. A Terra, que gira em torno do Sol, é o terceiro planeta do Sistema Solar. E, mais uma vez, eu tive aqui, agora, uma estrutura de explicação. Quem é que gira em torno do Sol? A Terra. Então, aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que é o seguinte, em relação a essa explicação, você precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, o avaliador é traiçoeiro. Então, ele vai dizer que essa estrutura, que foram aprovados, que está entre vírgula, e essa aqui, que gira em torno do Sol, que está entre vírgula, ele vai dizer para você que, sintaticamente, é um aposto. E aí, você vai pensar. Faz todo sentido. Mas, não é. Ué, mas não pode ser retirado? Não é uma explicação? Não é, mas aposto é função de substantivo. Tanto é que eu tenho a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui, é uma oração adjetiva. Então, sintaticamente, sempre, a oração subordinada adjetiva terá a função de um adjunto adnominal. Não importa se é restritiva ou explicativa. E agora, última coisinha que a gente vai falar sobre a vírgula, que eu já mencionei antes, mas a gente vai dar só a ênfase aqui. O que é vírgula vicária? O termo vicário, ou vigário, como as pessoas estão mais acostumadas, principalmente as que são católicas praticantes, significa substituição, substituto. Diz-se, por exemplo, que o sacrifício de Cristo foi vicário, porque ele substituiu o homem na cruz, que realmente deveria morrer pelos pecados cometidos. Então, uma vírgula vicária é aquela que substitui o verbo na oração. Portanto, faz com que a gente tenha um zeugma. Exemplo, João estuda muito, mas seu irmão quase nada. João estuda muito, mas seu irmão não estuda. Ou seu irmão não estuda nada. Então, a gente omitiu o quê? Omitiu o verbo estudar. Então, isso é um zeugma. A vírgula substituiu na segunda oração. A forma verbal estuda. João estuda muito, mas seu irmão estuda quase nada. Então, a gente entendeu, já tinha entendido, acho que anteriormente, o que é uma vírgula vicária que marca a omissão de um termo. Ou seja, é uma elipse, mas como é a elipse de um elemento que já apareceu, a gente tem um zeugma. E se a gente tem um zeugma, a gente fez, na verdade, uma coesão referencial anafórica. Tranquilo? Agora, ponto e vírgula, galera. Separa elementos coordenados que já possuem a vírgula. Então, aqui, Pedro tinha fome. Eu tinha sede. Então, aqui, vocês vão reparar que este ponto e vírgula entrou no meio da estrutura ali. Por quê? Porque a gente já tinha uma vírgula. Então, se já tinha uma vírgula que, no caso, assinala a omissão do verbo aqui, Pedro tinha fome. Eu tinha sede. Então, a gente tem aqui uma vírgula vicária. E como ia ficar desestruturado sem colocar a vírgula aqui, e eu não poderia colocar o eu entre duas vírgulas, porque não tem o menor motivo, a gente, para colocar que tem uma oração coordenada de um lado e uma oração coordenada do outro, e aqui, já que eu não coloquei a conjunção, eu coloco o ponto e vírgula. Já aqui, também apareceu uma outra vírgula que está ali, assinalando a omissão do verbo, ou seja, a vírgula vicária, como a gente viu anteriormente. Agora aqui, estive na Bahia, que é quente, no Pará, que é frio, e em Brasília, que é seco. E, mais uma vez, você vai reparar que tivemos estruturas coordenadas. Agora, na primeira, estive na Bahia, vírgula, que é quente. Então, essa vírgula aqui é para separar uma estrutura explicativa. Só que aí, eu vou começar com a segunda estrutura, que é coordenada a primeira, e que vai ter uma vírgula explicativa, para dizer que no Paraná é frio. Então, caramba, eu tenho que marcar esta coordenação com um ponto e vírgula, assim como eu vou fazer no próximo elemento, que é Brasília, ponto e vírgula, e em Brasília, que é seco. Até aí, tudo bem? Agora, separa orações coordenadas assindéticas, ou coordenadas assindéticas, geralmente com conjunção móvel, ou que admita vírgula. Então, aqui, comi muito e passei mal. Então, aqui, ao invés de colocar a conjunção, a gente coloca o quê? O ponto e vírgula. Comi muito, logo, não dormi bem. E aí, entrou uma estrutura do logo, que é conclusiva, e que já apareceu o quê? Com a vírgula. Portanto, eu coloco o ponto e vírgula. Depois, comi muito, e continuo com fome. Porém, então, aqui, você tem uma conjunção, assim como aqui no logo, que foi o quê? Deslocada. Então, se eu não tivesse deslocado, ela ficaria no meio da oração. Como ela foi deslocada, e precisou de uma vírgula para marcar o seu deslocamento, a gente coloca aqui, mais uma vez, o ponto e vírgula. Agora, categoricamente falando, em que situação eu tenho realmente a obrigação de colocar o ponto e vírgula? Naquelas famosas listinhas, e que vão assinalar o quê? Elementos coordenados, elementos de função igual. nas listas das convocações da seleção brasileira, por exemplo. Aí, o camarada coloca lá, goleiro, e aí vai colocando. Aí, Cafu, não, Cafu não, Cafu não é goleiro, Tafarel, é porque eu não lembro da seleção atual, eu lembro da antiga. Então, vamos lá. Tafarel, ponto e vírgula. Cafu, ponto e vírgula. Roberto Carlos, ponto e vírgula. Aldaí, ponto e vírgula. E por aí vai. Então, ali tem vírgula, ponto e vírgula, obrigatório. Tanto é que, quando a gente trabalha uma prova em que o cara vai trabalhar, por exemplo, um texto jurídico, ali você tem a sequência das leis, a sequência dos incisos, e aí você coloca uma listinha para poder enumerar alguns elementos que são necessários, você vai perceber que tem sempre a parada, ponto e vírgula, aí embaixo, ponto e vírgula, embaixo, ponto e vírgula, e por aí vai. Então, ponto e vírgula, ele sempre serve para esse tipo de listinha, para separar elementos de mesma função, ou seja, elementos coordenados. Agora, chegou um camarada que merece todo o nosso respeito. Por quê? Porque é cobrado em prova. Travessão, parênteses, dois pontos. Então, observa só essas três primeiras estruturas aqui. comprei frutas, morangos, peras e uvas. O que eu comprei? Frutas. Então, aqui, eu já disse o que eu comprei. Mas que tipo de frutas eu comprei? Morangos, peras e uvas. Então, essa estrutura aqui, não está servindo para explicar a estrutura das frutas que eu já comprei? Está, não está? Então, aqui, cabe um, dois pontos para eu mostrar que eu tenho ali uma estrutura positiva. Isso aqui é um aposto, porque serve para explicar que frutas eu comprei. Então, cabe ali os dois pontos. Mas também cabe um travessão. Comprei frutas, travessão, morangos, peras e uvas. O aposto pode ser marcado ali pelo travessão também. Cabe parênteses? Cabe. Só que é o seguinte, quando eu abro um parênteses, obrigatoriamente, em qualquer estrutura, eu tenho de fechar. Então, aqui, comprei frutas. Abri parênteses e aí eu vou fechar parênteses. Detalhe, eu vou fechar o parênteses antes do ponto, não tem como eu fechar o parênteses depois do ponto. Então, comprei frutas. Abro parênteses, morangos, peras e uvas, que são o aposto de frutas e o ponto final aqui. Então, tudo isso é permitido. Só que é o seguinte, onde é que está essa estrutura de aposto? no final da estrutura. Então, por isso, eu pude começar apenas com dois pontos e colocar e finalizar com um ponto. Eu pude colocar um travessão e finalizar com um ponto. Ou então, eu ainda pude colocar entre parênteses e colocar o ponto lá no final. Agora, aqui, nessas próximas duas estruturas, vocês vão reparar, vão reparar, que o aposto vai aparecer intercalado. então, comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Comprei frutas, morangos, peras e uvas para mim. Vai caber os dois pontos aqui? Não, é impossível. Por quê? Porque os dois pontos, ele só vai caber quando esse aposto, quando essa estrutura, que é até uma estrutura de enumeração, porque essa vírgula é uma vírgula de enumeração, então, esse aposto marca uma enumeração, a gente sempre vai ter essa posição final. Então, dois pontos e o aposto lá para o final. Agora, se o aposto está aqui, no meio da estrutura, eu tenho que isolar e não tem como me isolar com os dois pontos. Na verdade, eu não posso colocar uns dois pontos aqui e depois colocar uns dois pontos aqui. Caramba, isso não existe, mas eu posso colocar um travessão aqui e um travessão aqui. Então, está certinho. Comprei frutas, travessão, morangos, peras e uvas, travessão para mim. E eu também posso colocar o quê? Parênteses. Então, eu vou colocar o parênteses aqui e o parênteses aqui. Tudo certinho, tudo perfeito. Agora, olhem as próximas duas estruturas. Como comprei frutas, morangos, peras e uvas, o que fez a alegria de mamãe? Comprei frutas, morangos, peras e uvas, o que fez a alegria de mamãe? Tem como colocar os dois pontos? Impossível. Você já sabe que os dois pontos só para quando esse aposto está no final. Aqui, eu posso colocar o quê? o travessão e os parênteses. Então, vamos lá. Vamos colocar o travessão. Como a estrutura está intercalada, eu vou colocar o quê depois? Eu vou colocar um travessão para poder finalizar. Então, comprei morangos, peras e uvas. Travessão. Essa vírgula, ela é uma vírgula que já existia, uma vírgula obrigatória para mostrar uma estrutura explicativa. Então, travessão, travessão e vírgula depois. Aí, se existe esse dinheiro, existe, tira tudo que está ali com o travessão. Comprei frutas, vírgula, o que fez a alegria de mamãe. Está certinho. Agora aqui, comprei frutas, posso colocar o travessão também. Abro, perdão, o parênteses. Abro parênteses, fecho parênteses e depois coloco a vírgula, porque aquela vírgula ali já tem de estar ali. Ela é uma vírgula obrigatória. Tanto é que se eu tirar esse aposto aqui, vocês vão ver que aquela vírgula não vai deixar de existir. Ela tem de estar ali. Então, aqui está a estrutura intercalada. Ou seja, a gente sabe que pode sim agora ter uma vírgula depois do parênteses, assim como pode ter uma vírgula depois do travessão. Basta que seja uma estrutura intercalada e que aquela vírgula seja obrigatória. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai partir para os exercícios. Então, vamos lá, meus companheiros. Primeira questão aí. Eu até tomei a precaução. de facilitar a tua vida marcando em vermelhinho alguns erros de pontuação. Então, está aqui, está inteiramente. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que quer ser policial, que quer ser policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o primeiro semestre de 2019. então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem sucedido em um concurso público. Venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui há 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado de tal, ainda no primeiro semestre. Se for, se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Tudo bem? Então está aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas. Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas, e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Espero vocês aqui na LAC Concursos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.